Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar pra vocês sobre o Galaxy S20 Esse é um smartphone que, cara, ainda faz muito sucesso A Samsung lançou o S21, mas pelo preço do S20, cara, é uma alternativa muito boa Pra quem quer ter um smartphone potente, com câmeras sensacionais, com uma tela maravilhosa E não é à toa que ele faz tanto sucesso, galera Inclusive, eu vou deixar um link aí na descrição dos preços mais baratinhos do Brasil Tem uma lista aí dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar pro Galaxy S20 Quem quiser, dá uma conferida pra vocês verem todos os detalhes O S20 FE, dá essa conferida, que isso vai ser muito legal Vocês vão poder conhecer a ficha técnica, ver todos os detalhes, ver todas as informações Mas a gente vai fazer um resumão aqui do porquê esse smartphone faz tanto sucesso E porquê ele agrada tanto as pessoas e vem tendo feedbacks tão positivos Então quem quiser, só dá uma conferida aí nos links da descrição Pra poder conferir aí o Galaxy S20 FE E gente, quem já tem esse modelo, se você adquiriu o seu Conta aqui pra galera como é que tá sendo aí a sua opinião usando ele Como é que você tá usando esse aparelho? O que você tá curtindo? O que você não tá curtindo? Deixa tudo nos comentários Isso vai ser muito legal porque vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal Que querem saber mais informações Que querem entender um pouquinho mais Ver se você tem algo especial que você utiliza, que uma outra pessoa utiliza também É muito legal ver a participação de vocês A gente cresce o canal, cria um engajamento A gente cresce essa comunidade, traz mais pessoas Eu acho isso muito bacana Bom, vamos lá Primeiro ponto que faz com que esse smartphone seja incrível 128 GB de armazenamento, bastante espaço pra você poder baixar coisas Gravar muito vídeo, fazer muita foto É o modelo Octa-Core de 2.73 GHz É um modelo pra você trabalhar na multitarefa Tá no Facebook, mandou o WhatsApp Abre o WhatsApp, quer ver um vídeo no YouTube? Abre o YouTube Quer ir pro Facebook de novo? Volta pro Facebook Então dá pra você fazer várias coisas ali alternando Sem precisar ficar fechando o aplicativo pra abrir novamente Também é um smartphone muito legal Como ele é muito potente É um smartphone muito bom também pra quem gosta de jogar O foco dele não é ser gamer, tá, pessoal? Ele tem mais esse lado elegante Esse lado mais corporativo, mais chique Mas dá pra jogar nesse smartphone tranquilamente Você vai conseguir rodar aqui Os principais aplicativos que hoje existem na Play Store De uma maneira super tranquila Eu acho isso muito bacana Pra quem quer um smartphone de altíssima qualidade Como eu falei pra vocês, gente Essa daqui é uma opção muito, muito show de bola Inclusive tá até em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, né Quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição Pra vocês poderem ver mais detalhes Outra coisa muito legal, o Dual Chip Então você pode colocar dois chips de operadora Tem 4G, tem o Wi-Fi Ele tem uma tela de 6.5 polegadas A câmera frontal Ela é centralizada, bem pequenininha Então você tem muito aproveitamento de tela Você não perde tela por conta da câmera na parte de cima, né A tela dele é muito grande Pra quem quer digitar Pra quem consome muito conteúdo em vídeo, YouTube Sabe, pra quem acessa muitas redes sociais Aí como Instagram A experiência de você utilizar um smartphone Com uma tela dessa qualidade e desse tamanho É simplesmente assim sensacional Isso é muito bacana Isso tem agradado muito a galera por aí Por isso que eu curti muito E tô trazendo um vídeo aqui Falando um pouco mais sobre esse aparelho Que é um dos grandes sucessos aí da Samsung Principalmente agora que ele tá em promoção também Então acaba sendo uma ótima alternativa Pra quem já tá procurando um aparelho mais potente Um aparelho mais elegante E com câmeras muito boas também Na parte traseira ali Você vai ter uma ultra-wide Você tem uma telefoco Você consegue com esse smartphone Fazer aquelas fotos com fundo levemente desfocado Sabe, que deixa um aspecto mais bonito Vídeo também Você consegue ter aquele vídeo com fundo Um pouco mais desfocado Levemente desfocado Que dá um ar mais profissional Assim, pra aquilo que você tá produzindo Você consegue chegar em até 8K De gravação de vídeo Então é um aparelho que você vai ter uma resolução muito alta Pra quem gosta de filmar Por isso que eu falei que é um destaque Pra quem quer ser criador de conteúdo, sabe Se você quer gravar vídeos Gente, simplesmente sensacional Não tem nem o que dizer Tela Super AMOLED Ah, uma coisa também que muitas pessoas não sabem É assim Galera, a Samsung atualmente é uma das maiores fabricantes de tela do mundo Então eles conseguem embarcar nos seus aparelhos Telas muito boas que outras marcas não conseguem Porque eles têm know-how, têm experiência Eles sabem como produzir telas e como chegar em um nível de altíssima qualidade nas telas Então, pra quem quer ter tela muito boa E câmeras incríveis, cara A Samsung tá conseguindo se destacar demais Demais como sendo uma das maiores marcas aí no mundo A conseguirem juntar esses dois elementos, né? E eu particularmente também acho esse smartphone da Samsung extremamente bonito Eu acho o visual dele me agrada muito É um smartphone super, super bonito Você consegue expandir no microSD O espaço dele até 1TB Não tem microSD ainda de 1TB, não existe, né? Mas você consegue chegar ali 512 tranquilamente Só comprar um cartãozinho No caso você precisa de mais espaço de armazenamento, tá bom? Então isso é super tranquilo de conseguir E assim, galera, é um aparelho bem completo Se você hoje tá pensando em investir em um aparelho mais top de linha Em um aparelho que chama bastante atenção em relação a componentes de altíssima qualidade Muita tecnologia embarcada Essa é uma opção muito boa Por isso que eu quis trazer aqui no canal Porque é um grande sucesso E quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição Eu sempre tento fazer essa pesquisa de preço Pra achar os preços mais baratinhos do Brasil Pra poder trazer aqui pra vocês e deixar de referência Deixa seu like Se inscreve aqui no canal O YouTube pede bastante que a galera engaje Que a galera gere bastante like Participem dos vídeos Eu acho isso muito bacana E o legal é que quando vocês comentam A gente cresce essa comunidade A gente se ajuda aqui no compartilhamento de informação Eu acho isso incrível Assim é muito show mesmo Extremamente sensacional, galera Ter todos vocês por aqui Beleza? Então é isso Se inscreve, deixa o like Os links estão aí na descrição Qualquer dúvida, bota aí nos comentários E, gente, muito obrigado Até o próximo vídeo aí do canal